Salve terrarianos, o canal oficial da DR Studios acabou de postar um vídeo intitulado Journeys End Mobile X Air. Um trechinho de como estar ficando o Terraria 1.4 Journeys End. Veja aí o vídeo. Como vocês mesmo poderão perceber, já colocaram um mecanismo de trocação de blocos automaticamente se utilizar a sua picareta para poder quebrar o bloco e colocar outro. De acordo com a força da sua picareta, a troca de bloco será mais rápida se eu não me engano. Também percebemos que parecia que estava no modo Journeys End, pois estava de noite, foi lá no menu e colocou de dia. Tem mais coisas aí, mas deixarei para vocês perceberem sozinhos. Foi esse o vídeo, deixa o like, compartilhe. Tamo junto, valeus, falôs, e fui. Um beijo na bundinha.